Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E toda vez que eu abro esse programa aqui, eu lembro de vocês, porque vocês devem participar comigo da alegria que eu sinto em apresentar esse programa. Primeiro, porque ele é um programa de utilidade pública. Segundo, porque eu estou na TVE. E terceiro, pela alegria imensa que me dá trabalhar com essa equipe, que apesar dos pesares, tem tudo o que é de bom para colocar esse programa no ar. Parabéns à equipe técnica da TVE, parabéns à equipe diretiva da TVE também, porque fazem tudo o que é possível e fazem mais até. Fazem até o que é quase impossível para que esse programa esteja no ar. Eu estou aqui no meu escritório e quem vai participar comigo está num outro escritório longe daqui. Então, esse programa é um programa de utilidade pública, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18h. E vocês podem mandar as perguntas, as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês mandem, usem o e-mail da gente. Podem mandar através do WhatsApp, que também está aí na tela. E vocês podem também, a partir de agora, usar o nosso vídeo. Vocês podem colocar assim, o telefone nessa posição. Vocês pegam e gravam a pergunta. Perguntem o que vocês bem entenderem sobre qualquer assunto. E nós vamos colocar no ar a resposta. Vocês se identificam, claro, e a gente coloca no ar a resposta depois. Tá bem? Então, é mais uma oportunidade que vocês têm de perguntar aqui para o programa Consumidor em Pauta. Lembrando que esse programa está ao vivo também na página da TVE. TVE ao vivo. E se vocês quiserem, daqui a dois dias, assistir esse programa, também podem entrar lá no YouTube. Está todo o endereço aí. Estão na tela aí os endereços para que vocês possam acessar livremente o programa. Esse programa é reprisado amanhã, às 8h15 da manhã, caso o senhor tenha ficado com alguma dúvida, o senhor ou a senhora tenha ficado com alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho a alegria de receber aqui no programa, mais uma vez, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, Dr. Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores da nossa TVE. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube. Um boa noite especial à nossa querida produção, ao pessoal da equipe técnica, que como bem referiste, faz das tripas coração aí para nos colocar no ar, eu aqui do meu escritório. Então, boa noite muito especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer enorme estar de volta, Machado. Que bom. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente presta esse serviço, que é um serviço de utilidade pública. Dr. Marcelo, eu tenho várias perguntas aqui para o senhor e eu vou começar fazendo já a primeira, porque senão depois eles sabem como é, né? Eles podem nos botar para ovo por justa causa. E nós não queremos isso, né? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é do Ariovaldo, que mora na cidade de Canoas. Trabalhei um mês e meio sem carteira assinada, ganhando salário de mil reais por mês. Gostaria de saber o que tenho direito e o valor que devo receber. E daí, Dr. Marcelo? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Ariovaldo. Em primeiro lugar, então, você vai ter que ingressar com uma ação buscando o reconhecimento desse vínculo jurídico de emprego, comprovar que você trabalhava, que você era um empregado, que preenchia os requisitos lá do artigo 3º da CLT, que trabalhava com subordinação de maneira não eventual para essa empresa que lhe contratou, que você trabalhou um mês e meio. A partir do reconhecimento desse vínculo de emprego, você já teria um primeiro direito aí que eu vejo. Você, na realidade, não disse qual seria a sua jornada, sua carga horária semanal. Mas, se ela for de 44 horas semanais, você não poderia estar recebendo menos do que um salário mínimo, que é mil e cem reais. E você nos conta que estava recebendo mil reais. Então, aí, nós já teríamos uma primeira diferença que você teria direito. Os cem reais de diferença do primeiro mês e cinquenta reais do segundo mês. Além disso, com o reconhecimento do vínculo, surgem alguns direitos trabalhistas. Um deles, o fundo de garantia, por exemplo, que equivale a 8% da sua remuneração. Então, você teria direito a 8% sobre mil e cem do primeiro mês e mais 8% sobre o meio mês seguinte que você disse que trabalhou. Teria direito também, na hipótese de despedida sem justa causa, a multa de 40% do fundo de garantia. Teria direito ao aviso prévio proporcional. Nesse caso, seria um aviso prévio de 30 dias, equivalente a mil e cem reais. E teria direito também às férias proporcionais e o décimo terceiro proporcional. Como é que a gente contabiliza isso? Você disse que trabalhou um mês e meio. Toda fração igual ou superior a 15 dias trabalhados num mês, ela conta como se fosse o mês inteiro. Então, nós teríamos aí dois dozeavos de décimo terceiro, dois dozeavos de férias acrescidas do terço constitucional. Além disso, nós teríamos também a projeção do aviso prévio. Um dozeavos do décimo terceiro e um dozeavos das férias durante aquele período de aviso prévio, que é considerado contrato de trabalho. Então, ao total, ficaríamos com três dozeavos de férias e três dozeavos de décimo terceiro proporcional. Ah, mas o meu trabalho foi de apenas um mês e meio. A empresa vai dizer que era um contrato de experiência e não vai querer me pagar o aviso prévio proporcional e nem a multa de 40% do fundo. Está certo isso? Não, está errado. Ainda que tenha sido de apenas um mês e meio, a empresa não vai poder alegar em defesa que esse período se referia a um contrato de experiência. Por que que não? Porque o contrato de experiência exige forma. O contrato de experiência exige uma contratação expressa e por escrito. Se você não teve nem a sua carteira de trabalho anotada, muito provavelmente também não teve nenhum contrato de experiência escrito. Logo, a empresa não poderá alegar em sua defesa que você estava num contrato de experiência e que esse contrato de experiência se encerrou e aí você não teria direito ao aviso prévio proporcional e nem a multa de 40% do fundo. Não, não poderá alegar isso. Você terá sim direito porque não havendo um contrato de trabalho escrito, presume-se que o contrato de trabalho seja a prazo indeterminado e a consequência é justamente o pagamento do aviso prévio indenizado e também a multa de 40% do fundo de garantia. Isso deve dar, mais ou menos aqui, em torno de uns 2.500 reais é o que você teria direito com essa sua rescisão aí em torno de 1.100 o salário. Eu gosto de conversar com o Dr. Marcelo Miglete Jesus porque ele esclarece tudo tim-tim por tim-tim. Dá até os valores, tá? Ele, o Dr. Paulo e o Dr. Diego formam um trio aqui no Direito do Trabalho que eu vou contar pra vocês, hein? Pouca gente tem igual. A segunda pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é um anônimo. E pergunta o seguinte, rescisão por despedida sem justa causa. Com a pandemia, houve alguma mudança no cálculo? Houve, Dr. Marcelo? Não, não houve, Machado. E nosso telespectador aí que não quis se identificar. Nós não tivemos nenhum decreto, nenhuma medida provisória, nenhuma lei, absolutamente nenhuma regra que alterasse o cálculo das parcelas decisórias que continua da mesma forma anterior à pandemia, certo? Então, nós não tivemos nenhuma alteração. O que que pode ter acontecido aí com o nosso telespectador anônimo, tá? Provavelmente, Machado, ele deve ter tido o seu contrato de trabalho suspenso por algum período do ano passado. Recebendo, portanto, aquele benefício do governo, benefício emergencial. E aí, isso pode sim trazer um reflexo nas parcelas decisórias. Vamos lá um exemplo que fica mais fácil. Vamos imaginar alguém que tenha trabalhado do dia 1º de janeiro do ano passado até o dia 20 de dezembro do ano passado. O 13º dele será calculado 12 dozeavos. Por quê? Porque ele trabalhou os 12 meses do ano passado. Agora, se esse mesmo trabalhador teve o seu contrato de trabalho suspenso por um período de quatro meses, vamos exemplificar, ele não vai mais receber os 12 dozeavos. O período de suspensão não vai contar. Então, ele receberá, nas parcelas decisórias, um valor equivalente a 8 dozeavos do 13º. Então, muito provavelmente, o que aconteceu, no caso do nosso telespectador anônimo, foi que ele teve o seu contrato de trabalho suspenso por algum período e isso repercutiu no cálculo das parcelas decisórias, que não houve nenhuma alteração no cálculo. Houve essa repercussão em função do nosso contrato de trabalho ter ficado suspenso por algum período. A próxima pergunta é da dona Marina. Ela mora aqui em Porto Alegre. Sou auxiliar de saúde bucal, diz ela. Agora, onde trabalho, querem que eu tire raio-x. Porém, minha função não é essa. E até mesmo nem auxiliar... Aliás, um auxiliar é proibido de fazer raio-x. Fazer raio-x nos outros, né? Claro, bater um raio-x, né? Meu patrão diz ser minha obrigação. E a dona Marina, que é aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo, pergunta. O que ela deve fazer? Olha, dona Marina, excelente pergunta. Excelente pergunta. Nós tivemos em 2008 uma lei que regulamentou a profissão, não só a profissão de auxiliar de saúde bucal, como a profissão de técnico de saúde bucal. É a lei 11.889. Essa lei regulamentou, trouxe as competências de cada um desses profissionais. E esses profissionais, inclusive, eles devem estar registrados no Conselho Federal de Odontologia, o CFO. Pois bem, essa lei, ela tem lá um artigo que trata das competências, tanto do técnico de saúde bucal, quanto do auxiliar de saúde bucal. O técnico de saúde bucal, que não é o caso da telespectadora, mas o técnico de saúde bucal tem lá um dos incisos que diz que ele pode realizar fotografias e tomadas para uso odontológico. E aí, há uma divergência. O que seriam essas tomadas, fotografias e tomadas para uso odontológico? Seria retirar um raio-x ou não? Então, há uma certa divergência na jurisprudência. Alguns juízes entendendo que o técnico de saúde bucal pode operar o raio-x e outros entendendo que não, que isso seria uma atividade privativa dos técnicos de radiologia. Ponto. No caso da nossa telespectadora, que ela, a função dela é auxiliar de saúde bucal, a lei não autoriza isso, a lei não fala isso. A lei não diz que ela pode realizar fotografias e tomadas de uso odontológico. Portanto, no caso dela, não existe essa discussão. No caso dela, é previsto que ela pode processar o filme radiológico. O que é isso? O dentista vai lá, retira a radiografia, passa para essa auxiliar, e essa auxiliar, com o auxílio de produtos químicos, faz a revelação daquela imagem radiológica. Isso ela poderia fazer sim, certo? Isso está na lei, previsão na lei. Bom, mas operar a máquina de raio-x não, não está correto. O empregador não pode exigir isso. Se estiver exigindo, eu sugiro algumas opções. A primeira delas é fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. É só colocar no Google, por exemplo, NPTRS, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, denúncias. E aí você vai poder fazer a denúncia, inclusive, de maneira anônima, esclarecendo que o seu empregador está exigindo algo que a lei não lhe atribui como sendo uma função sua. Também poderia fazer uma denúncia no técnico, aliás, no sindicato dos radiologistas, porque eu tenho certeza que esse sindicato vai ir para cima desse empregador dizendo, para um pouquinho, essa atribuição é nossa, essa atribuição é dos técnicos de radiologia. Última possibilidade seria, então, o ajuizamento de uma ação trabalhista, pedindo, nesse caso, um acúmulo de funções, porque a lei diz que essa função não é sua. Então, você fazendo, desempenhando o raio-x, você teria direito a um acúmulo de funções, um plus salarial em decorrência disso e também ao pagamento de eventuais adicionais de insalubridade ou periculosidade. Bom, então, quer dizer que a dona Mariana não precisa dizer para ninguém lá, puxe todo o ar, tranque e agora respira normalmente. Então, ela está livre disso aí, tá bom? Nós vamos fazer, doutor Marcelo Armigleto de Jesus, um breve intervalo, mas esse intervalo é breve mesmo. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. Eu vou e volto. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito do trabalho. E o doutor Marcelo explica tão bem os assuntos que eu vou tomar logo mais uma pergunta para que ele chegue aqui e diga tudo aquilo que vocês querem saber. Tá bem? Doutor Marcelo, a próxima pergunta é do Reginaldo que mora na cidade de Eldorado do Sul. Estou de aviso e faltei um dia de trabalho por motivo de atraso de salários e atraso no pagamento de férias. A empresa me deu advertência. E o seu Reginaldo quer saber se a empresa agiu certo, doutor Marcelo. Olha, seu Reginaldo, como diz aquele ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, seu Reginaldo. O fato de eventualmente o seu salário estar atrasado, férias atrasadas, não lhe autoriza, ainda mais automaticamente, a faltar ao trabalho. Você, digamos assim, o ordenamento jurídico coloca à disposição do trabalhador que teve o seu salário atrasado algumas ferramentas, algumas opções de indenização, inclusive. Nós temos aqui no nosso tribunal a súmula 104 do TRT, que diz que o atraso reiterado no pagamento de salários é passível de indenização por danos morais. Nós temos, muitas vezes, previsão em norma coletiva da categoria, multas pelo atraso no pagamento de salário. Então, caberá ao trabalhador exigir o pagamento dessas multas, exigir o pagamento dessa indenização. Mas não é lícito ao trabalhador faltar ao trabalho por esse motivo. Não, isso pode, ainda mais no aviso prévio, isso pode gerar uma advertência, como gerou aí, e dependendo do cometimento da infração, durante o período do aviso prévio, pode até haver uma conversão daquela dispensa sem justa causa em justa causa. Obviamente que não é o caso do telespectador, que acho que se atrasou, aliás, faltou. Mas fique atento, fique atento porque você tem mecanismos para cobrar esse atraso futuramente da empresa. Multas, indenizações, não falte ao trabalho durante o período de aviso prévio por conta disso. Essa falta é injustificada, essa falta poderá ser descontada do senhor e o senhor poderá ser advertido por ela. O senhor João Pedro, ele mora aqui em Porto Alegre, doutor Marcelo. Ele diz o seguinte, pedi na empresa para que me mandarem embora, mas eles não querem me mandar. Tem muita gente querendo trabalhar e o senhor João Pedro está querendo ir embora. Tem os motivos dele, eu sei. Tentei fazer acordo, mas também não querem. Consigo entrar com pedido de rescisão do contrato na justiça? Meu salário está vindo errado. Estão depositando vale-transporte na conta 228 reais e no boleto estão descontando 70 reais de vale-transporte, mais os 228 que aparecem na conta. E daí, doutor Marcelo, o que ele faz aqui do senhor João Pedro? Olha, senhor João Pedro, vamos com calma, vamos com calma. Primeiro, a empresa não é obrigada a lhe despedir. A empresa não é obrigada a despedir o trabalhador que queira encerrar o seu contrato de trabalho. Existe, para essa hipótese, uma ferramenta, um direito do trabalhador que nós chamamos de pedido de demissão, que na verdade não é um pedido, é um direito do trabalhador. Obviamente que esse direito, ele vai trazer consequências ruins em matéria pecuniária, vai receber menos, ele vai deixar de receber a multa de 40% do fundo, não poderá movimentar o fundo, não terá acesso ao seguro-desemprego e ainda terá que pagar o aviso prévio. Sim, tem consequências, é um direito que pode ser exercido, mas tem consequências, certo? Em relação à possibilidade de ingressar com uma ação de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Pelos dados da pergunta, eu olharia com cautela. Por quê? Porque a empresa pode promover o desconto de até 6% do salário a título de vale-transporte. Então, nós teríamos que comprovar que aquela empresa, ela está descumprindo o contrato de maneira reiterada, com atrasos reiterados no pagamento de salário, atrasos reiterados no repasse do vale-transporte, do vale-alimentação, se for o caso, não pagamento do fundo de garantia. Nós precisamos fundamentar o nosso pedido. Então, seu João Pedro, eu acho que a melhor saída para o senhor é procurar um advogado, contar a ele tudo o que está acontecendo e ele vai fazer uma avaliação para ver se é possível ingressar com uma ação de rescisão indireta e pôr fim ao seu contrato de trabalho. A próxima pergunta, doutor Marcelo Armigleto de Jesus, é da dona Helena, que mora na cidade de Montenegro. Fui demitida e estou cumprindo o aviso prévio de 23 dias, mas faltei dois dias na semana. Eles podem descontar do meu salário? Podem, dona Helena. Dona Helena e aos demais telespectadores, o aviso prévio, ele é contrato de trabalho. O aviso prévio é apenas um aviso, é uma comunicação que uma das partes faz à outra, revelando a sua intenção de acabar com o contrato de trabalho. O contrato de trabalho permanece incólume. Os direitos, as obrigações, os deveres, eles permanecem. Não há modificação alguma. E quando o trabalhador recebe o aviso prévio trabalhado, ele pode escolher entre se ausentar durante os últimos sete dias da empresa, né? E trabalhando 23 dias, os últimos sete, ele pode faltar. Ou, então, sair mais cedo duas horas ao longo desses 30 dias. Se houver uma falta, no caso, ela faltou dois dias, ela pode ser descontada, pode ser advertida e tem uma previsão lá no artigo 491 da CLT, que, inclusive, o cometimento de uma falta grave durante o prazo do aviso prévio trabalhado pode implicar, inclusive, na conversão daquela dispensa imotivada em justa causa. O aviso prévio é contrato de trabalho. Tanto é verdade que, se, por exemplo, uma empregada acabar engravidando no prazo do aviso prévio trabalhado, ela não poderá mais ser despedida, certo? Então, vamos desmistificar essa questão do aviso prévio trabalhado. Ele é, sim, contrato de trabalho. O senhor Renato mora aqui na cidade de Porto Alegre. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Diz o seu Renato, sou de menor, trabalhei na barbearia oito meses sem ser fixado. E o dono da barbearia me mandava uns áudios muito grosseiros e também não quer me pagar a saída. Ele diz que tem todos os áudios gravados. E daí, doutor Marcelo, o que se faz com essa pessoa de menor? Olha, Machado, em primeiro lugar, a gente tem que lamentar essa atitude do empregador. É um jovem na sua primeira experiência, seu primeiro emprego e ainda recebe um tratamento desse tipo. Que consequências isso aí poderá causar para esse jovem trabalhador? O que você pode fazer, Renato? Você deve ingressar com uma ação trabalhista, buscando o reconhecimento desse vínculo de emprego. Como você é de menor, então você terá necessariamente a intervenção do Ministério Público do Trabalho no seu processo. E você, nesse processo, poderá usar esses áudios aí para uma eventual configuração de um assédio moral, de um dano moral, dependendo do teor do áudio, e pedir uma indenização contra esse empregador. Além disso, obviamente, poderá pedir as parcelas decisórias devidas. Você ficou aí oito meses, então você tem direito a oito dozeavos de férias, proporcionais acrescidas do terço, e aviso prévio, indenizado, fundo de garantia, multa do fundo, e até mesmo se for a partir do... Não, esse é o seu primeiro emprego, então você não teria direito ao seguro-desemprego, certo? Mas procure um advogado aí da sua confiança e ingresse com uma ação trabalhista. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, eu tive um prazer, até já disse isso durante o programa, muito grande em conversar com o senhor aqui, que o senhor volte sempre. Nos encontraremos aqui há duas semanas e mais. Que pena que a gente não pode se encontrar antes, não é, doutor Marcelo? A gonfaria está aí, nos esperando. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta às seis horas da tarde. Eu vou tratar, mais uma vez, de apresentar o programa Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau, tchau!